Busque o caminho da verdade que tu irá esclarecer-se e caminar melhor nessa vida. Todas as coisas que tem que fazer, tome sempre os cuidados com as atitudes que você toma no dia a dia. Nunca imagine que você nunca será punido por nada nem por ninguém, se as atitudes forem erradas, mesmo que aquilo possa lhe trazer benefícios aparentes. É muito difícil a colheita da semeadura. Depois que está feito, está feito, aí vêm as consequências. Quando o Espírito fala sobre essa reforma íntima, sobre o exame de consciência que cada um precisa fazer, é para que cada um não fique se arrependendo das providências erradas que toma ao longo da vida. Pois a lei do retorno te cobra, independente de onde está, do que é, do que faz. É importante refletir antes de agir sobre tudo e todas as coisas. Pois o que é a vida, se não as consequências do que nós somos? O que é o destino, se não uma criação nossa? E se nós não nos preparamos para um destino melhor, nós não vamos ter. Não fique contando o que tu vai ganhar em loterias e ficar rico e achando que assim nunca mais terá problemas. Não fique achando que os problemas materiais resolvidos, você terá a paz de espírito, pois a sua vida é consequência daquilo que você pensa, sente e age. Você pode resolver todos os problemas materiais. Mas se não se resolver intimamente, as atitudes continuarão as mesmas e daquilo que foi trazido solução, os erros poderão ser vividos novamente. Quando o espírito para e pede para que você pondere, é para que você reflita sobre o que vai fazer. Pois é a sua mente que vai produzir o seu destino. São as suas atitudes pensadas que vão criar o seu amanhã. Às vezes nós achamos que sabemos muito, ou que sabemos o suficiente, ou aquilo que aprendemos é o que precisamos para toda a vida. Se não houver essa renovação diária, você não consegue renovar a energia vital à sua disposição para você enxergar um caminho melhor. Se hoje você está com algum problema, é porque esse problema já estava em ti há algum tempo. Então, para o espírito, é imprescindível ajudar você a resolver o que causa o problema. Não apenas ajudar a trazer as soluções para a sua vida melhorar, você pagar as suas dívidas, você se reempregar ao trabalho, você acalmar a vibração da sua casa, você conquistar o amor da tua vida. Mas se não mudar aquilo que até então fez tudo dar errado, por mais que o espírito lhe coloque paz na sua vida, ele não vai ficar te cercando a tua vida, ou te enclausurando para você viver essa paz aparente. Causa, efeito. Efeito das causas é a nossa vida. Às vezes daquilo que você pensa ser um problema, é apenas uma mudança. Daquilo que você julgou ser uma perda de tudo que tinha na vida, foi apenas uma mudança no seu destino para você acertar melhor a sua vida. Às vezes sonhamos com algumas coisas, e esses sonhos se tornam pesadelos. Porque daquilo que não faz parte de nós, nós não conseguimos empregar toda a vibração necessária para desenvolver melhor essa vida. Algumas coisas retardam a nós. Algumas coisas parecem demorar. Nem sempre nós somos o que achamos que somos. nem sempre nós somos aquilo que achamos que sabemos que é certo e que vamos acertar. Quando o espírito sempre fala faça um exame de consciência sempre faça. Pois sabemos que estando no mundo material a maior parte dos problemas que aflige são as consequências materiais daquilo que você toma por decisão. Quando o espírito vai ensinando você a fortalecer-se intimamente o trabalho da fé o trabalho que a casa espiritual ensina sobre fé perseverança paciência é para que você prepare-se para que as decisões não piorem o que estão pois essas coisas como estão prejudicam mais se continuar como está. Quando o espírito vai lhe falando sobre estudo renovação de estudo fraternidade respeito gratidão a tudo que você é obteve para que você possa melhorar-se como ser e acertar-se no seu caminho de missão. Paciência a paciência é a virtude dos sábios a paciência é a virtude daqueles que aprendem as lições de cada dia daqueles que sabem observar quando o espírito vai lhe ensinando quanto aos estudos necessários para que você viva bem no mundo que você está nós não estamos preparando vocês para serem felizes apenas quando desencarnarem nós ajudamos cada um a encontrar dentro do momento de vida que tem paz a paz de espírito para que você possa viver em paz para que você se encontre e pare de chorar o tempo todo de lamentar o tempo todo pelas circunstâncias com que está vivendo procure sempre saber que quando as coisas começam a dar tudo errado é porque está na hora de mudar então não é uma maldição não é algo de azar pois se as coisas começam a dar certo algumas coisas consequências podem chegar e te cobrar se você realmente está bem onde está você vai se motivar a cada dia a melhorar o que você é a melhorar tudo que sabe melhorar o seu jeito de ser melhorar o seu jeito de falar porque as vezes tu pede tanto que te reconheçam mas se você nunca demonstrar reconhecimento ao que tem das coisas mais simples que já lhe foram dadas cada vez tu vai pedir mais vai pedir mais vai querer que todo mundo te atenda todos mas se você não atender a gratidão daquilo que já obteve a sua própria energia a sua própria vibração não vale permitir que você obtenha cada vez mais coisas sem você viver bem o que tem procure manter a sua calma procure ponderar tudo procure agir sempre com muita paciência procure planejar bem e não tenha medo se hoje está com problema é porque você apenas está progredindo mesmo que você possa achar que está perdendo às vezes nós precisamos recuar para ganhar um impulso para voar às vezes nós precisamos tirar um peso dos nossos ombros para nos tornarmos mais leves para caminhar mais rápido às vezes algumas coisas são tiradas de nós para nós encontrarmos o nosso caminho de destino nossa felicidade daquilo que nós achávamos até então que com todo o tumulto que vira a vida poderia ser melhor procure sempre confiar no seu coração quando a mente está confusa siga o coração quando o coração está confuso siga a razão para você nunca se enganar com nada nós podemos ajudá-los nós ensinamos o caminho difícil que é o caminho da sua alma nós não fazemos magias para iludir ninguém nós não enganamos ninguém para facilitar a vida de alguém nós não podemos prejudicar alguém para facilitar a vida de alguém o mal o mal é apenas a ignorância ignorância todos tem de alguma coisa tem então procure agir com paciência pois todos são ajudados no que precisam mesmo que no momento você não compreenda o porquê dos rituais de fé dos estudos o porquê das coisas tem como tem que ser nós sabemos a origem dos problemas nós vamos tentando ensinar cada um a encontrar-se dentro dessa origem e fazer as reformas necessárias para não continuar a errar senão tu vai estar sempre perdendo e ganhando perdendo e ganhando não vai chegar a lugar algum quando tu acordar sempre passa uma prece quando tu tem um trabalho agradeça quando tu está em paz com saúde agradeça seja disciplinado fortaleça-se a magia já está acontecendo Deus bendiga a todos voced sobre a -se a a a a a a O que é isso?